Douradinha, os meus pelinhos douradinhos, com marquinha de bronze ok. Quero falar sobre o concurso Mês Bumbum Brasil. As inscrições já estão abertas. Vou deixar o Instagram aqui, ó, do Mês Bumbum Brasil, pra você entrar em contato para maiores informações. Oi, gente! Tudo bom com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Obrigada a todo mundo que tá chegando, comentando, compartilhando. Deixando seu like, que é muito importante. Gratidão. Gente, eu acabei de ver no Instagram da Andressa Urac, ela anunciando aí o Mês Bumbum. Mas, segundo o Tiago, o Mês Bumbum é uma farsa. Segundo o Tiago, postou no Instagram dele lá, falando todos os valores e tal, o quanto que a Andressa iria ganhar pra ser apresentadora. Ela não falou em nenhum momento sobre o fato dele ter dito que o Mês Bumbum é, sim, uma farsa. Que a ganhadora compra o título, é um título comprado. Porém, então, se tem 20 candidatas, 19 estão sendo enganadas. Enganadas, supostamente enganadas. Por quê? Porque se 20 meninas se inscrevem e uma já tá certo que aquela lá vai ganhar, porque ela pagou pelo título, as outras 19 vão perder... Qual o valor? 20 mil reais, se não me engano. Vão perder 20 mil reais, que não são 10 nem 2 reais, são 20 mil reais. Então, pras meninas que têm essa ilusão, esse sonho de estar lá participando, meninas, cuidado, procurem todas as informações, procurem tudo que já saiu na mídia em relação ao Mês Bumbum, pra que vocês aí não caiam numa armação. Um concurso onde já é tudo, segundo o Tiago Lopes disse, já é tudo armado, tudo comprado. Segundo ele, a própria Andressa pagou pelo segundo lugar no Mês Bumbum, 5 mil reais. Num post que ele fez no Instagram. Então, antes de você se inscrever, vai lá, se informa, busca informação, pesquise muito antes de você pagar lá os seus 20 mil reais. Então, é isso aí. O Cacá de Eggs, não... Cacá Oliver, desculpa. O Cacá Oliver não fala nada, não se manifesta, não diz nada, absolutamente nada sobre isso. É um concurso que ele faz parte, óbvio, né? Então, acho que o mínimo que ele deveria fazer era gravar um stories no Instagram dele, que o público dele é um público grande, pra se defender, na verdade. Se o concurso é idôneo, se não tem nada, absolutamente nada, sobre isso de comprar título ou não, Então, ele deveria gravar aí um vídeo mostrando pras meninas que querem se inscrever, que sim, que o concurso é um concurso idôneo e que não tem falcatrua, porque é o que foi vinculado aí e todo mundo viu, que o concurso é um concurso onde a ganhadora compra o título e não ganha, na verdade. Então, é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.